Fala meus queridos, bom dia! São exatamente 8h12, acordando, acabamos de tomar café aqui na pousada. Fala Daniela, o que você achou da pousada aí? Bom dia pessoal, estamos começando o nosso segundo dia de aventura, o nosso segundo dia de viagem. Eu gostei da pousada, cama legal, com toalha para todo mundo, chuveiro quente e ainda um cafezinho da manhã. Eu gostei, super recomendo, lugar super tranquilo aqui, super de boa. A gente não está muito longe da estrada principal, é um quilômetro de distância, mas valeu a pena. Eu, se tiver que voltar, tiver que dormir aqui de novo, gostei. E gostei também da distância que a gente calculou bem, 920 quilômetros que a gente fez ontem. E hoje a gente não tem destino, não temos teto, a gente não tem... A única coisa que está planejada é a estrada. Hoje é estrada até não conseguir mais andar. E a gente fica... Aguarde aí, aguarde aí que vocês vão ver. Aí a gente vai mostrar que tem até telefone, se você quiser, ó. Tem até o telefone, quiser ligar já, acessar e já guardar aí como contato. Valeu a pena, tá? Agora aguarde aí, vamos para os próximos capítulos. Bora, bora. Vamos lá arrumar o carro agora. Galera, a gente já está aqui na estrada, destino a Porto de Galinhas. São exatamente 8 horas e 40 minutos. A gente tomou algum café lá na pousada, a gente relaxou um pouquinho o corpo, porque cama agora a gente não sabe quando é que a gente vai pegar cama de novo, né? Então a gente está aqui na estrada. Estou com 184 quilômetros para rodar o combustível que a gente abasteceu ontem. Então daqui a pouco a gente já tem que abastecer. O combustível aqui na Bahia não está barato, está bem caro, tá? A gente abasteceu a R$ 4,74, R$ 4,79 a gasolina. Aqui na Bahia está R$ 5,74, R$ 5,80. Então aqui está muito caro. Vamos ver se a gente consegue aqui na estrada achar alguma coisa parecida com o custo que a gente estava abastecendo de R$ 4,70. Senão a gente tem que apelar para o etanol que está o preço que a gente abasteceu na gasolina nos portos anteriores. Então fica ligadinho aí. A gente vai mostrar para vocês o valor que a gente vai abastecer o carro. Valeu? E aí curte um pouquinho a paisagem que é muito bonita. Bom pessoal, estamos aqui para informar vocês o que está acontecendo em toda a nossa viagem. E aqui bem em Teixeira de Freitas ainda nós nos deparamos com uma interdição. A gente não sabe o que está acontecendo ali mais à frente na estrada. Quando a gente conseguir passar por lá, a gente vai falar para vocês se foi queda da rua, o que está acontecendo, tá? Mas estamos aqui parados, né? Tanto o carro não vai nem para lá nem para cá. E daqui a pouco a gente vai falar o que exatamente aconteceu. Então aqui na Bahia, se você estiver vindo por esses dias para cá, fique atento. Então galera, a gente vai ter que fazer aonde o caminhão está passando ali e descendo. Mas olha a tristeza que aconteceu. A carreta ali, ó, torceu. Tomou todas as coisas do caminhão ali. E é caminhão de frutas, né? Legumes, alguma coisa assim. Triste pra caramba. Triste pra caramba. Ele torceu a carroceria do caminhão todinho. E aí a gente vai ter que descer aqui, porque a pista está... caiu. Olha, tá vendo aí como é que está retorcido? Caraca, a manga. Só um mangão, por isso o cara estava comendo manga lá. E aí fizeram uma doideira aqui, ó. Se vocês estiverem vindo pra cá, eu acho que é melhor pegar... Em vez de vocês virem pela BR-101, é virem lá por Minas. Por aqui, por Teixeira de Freitas, aqui a pista está interditada. Não, mas se for só esse trechinho aqui e não tiver mais nada à frente... É, mas você sabe que de lá pra cá a gente pegou um montão de sigpare, né? É. Muito sigpare. Por isso que a gente chegou até tarde na pousada, tá? Pra gente chegar lá no 3 e pouca da tarde, a gente chegou... 7. Então vocês seguem aí pra vocês verem como é que está o trajeto aqui nosso. Tchau, tchau. Fizeram um desvio, na verdade, na estrada, né? Porque a estrada toda parece que está toda no chão, o asfalto ali na frente. Caiu tudo. E o rapaz falou que já tem mais de dois meses. Ali, ó, a estrada. Não existe mais estrada ali onde está o asfalto. Pera aí que só passa um de cada vez. Aí o pessoal que está ali parado ali, ó... Os caminhões não sabem se vão também pelo acontecido que aconteceu lá com a carreta lá, né? É. Esse daqui, esse caminhãozão aqui parece que não vai, né? É. Ele está na dúvida, porque o outro lá tombou... Não, mas ele estava até, quando estava lá parado, ele estava aqui tentando descer. Mas aí estava subindo a carreta e ele deu ali um anobô e postou. Mas olha só a quantidade de caminhões e carros que estão aqui parados. Aguardando a vez. Olha isso aqui então, de dois eixos. Como é que vai passar ali? Hum. Então é isso aí, galera. A gente já mostrou para vocês ali como é que está a pista. Daqui a pouco a gente volta de novo. E aí, pessoal? A primeira parada para abastecimento, para vocês ficarem por dentro de tudo, abastecemos R$ 50,00. Só que dessa vez foi de etanol, porque aqui na Bahia está bem caro a gasolina, né? Está em média R$ 5,90. Abastecemos por R$ 4,50 o etanol. Então deu 11 litros. 11 litros. E alguns MLs que depois, na hora da contagem lá, vocês vão ficar sabendo direitinho, tá? A gente ainda está aqui na Bahia. E vamos seguir viagem. Acompanhe a gente aí. Continua acompanhando. E aí, galera? Paramos aqui em Ilhéus para abastecer, tá? A gente está rodando para caramba e só achando combustível muito caro, muito caro. A gente abasteceu lá atrás. Caramba, o carro ali bateu de frente com poucas, mano. A gente abasteceu R$ 50,00 e aí agora a gente abasteceu R$ 100,00. E aí entrou 29 litros. Me deu autonomia aqui de 200 e... Foi 29 mesmo? Foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, nas anotações. Foi 29 ou foi 20? Eita, onde eu anotei isso? Calma aí. Vai falando. E aí me deu autonomia aqui de 200 quilômetros. A gente tem ainda 1.071 quilômetros para rodar. Então eu tenho que abastecer mais um bocado ainda para frente ainda. Foram 21 litros e 97... 970 ml. Corrigindo, né? Então a gente vai partir para cima. Vamos ver se a gente consegue chegar o mais rápido possível, tá? A gente vai caçar um lugar aqui para a gente fazer um lanchinho. Ou não. A gente vai lanchar dentro do carro mesmo. E vamos embora. Mais alguma coisa para falar, mulher? Até daqui a pouco. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você ainda não fez isso. E se você não viu o vídeo parte 1, porque esse aqui é parte 2. Se você ainda não viu parte 1, vou deixar aqui no card para você assistir. Isso aí. Valeu. Então, galera, paramos mais uma vez aqui. Esse aqui é qual o lugar aqui? Gandu. Gandu? Gandu. Então, galera, a gente parou aqui em Gandu para abaixar o carro, completar, porque foi aqui o posto mais barato que a gente encostou, que achou de etanol, tá? A gasolina ainda está meio puxada. É 5,89. Mas o etanol a gente achou a 4,41. 4,19. Pô, olha, estou errando tudo. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui que entrou 26 litros e paguei 112 reais. E aí encheu o tanque. Vou virar para vocês aqui. Tá vendo aí? Olha o preço aqui, ó. 4,19, 112, com 26 litros. E aí agora a gente vai tocar para frente. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aí... Qual o último estado daqui da Bahia? Indo em direção a Recife. Indo em direção a Recife. Não, depois a gente vê isso aí. Valeu, irmão, estamos juntos. Obrigado aí. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta de novo, hein? Valeu. O pessoal está anoitecendo. São exatamente 6,19 agora. Nós saímos em torno de 8 horas da pousada. Então a gente já tem 10 horas na rua, né? Não todas elas na estrada, porque teve as pausas para almoço e lanche. Continuamos aqui no estado da Bahia. Ainda faltam 330 quilômetros ainda para a gente cruzar a fronteira da Bahia. A gente deixar o estado da Bahia. E a gente continua por aqui, né? Faltam 957 quilômetros ainda para chegar em Porto de Galinhas. E continue aí com a gente para você ver o que a gente vai fazer, se a gente vai parar. Quando e em qual momento. Se a gente vai parar numa pousada ou dormir mesmo no carro. Então fica aí com a gente que você vai saber tudinho, tá? Fala, galera. Aí, o que aconteceu? Resolvemos parar. Só que a gente vai dormir. Ou pelo menos tentar, né? Tentar, porque aqui tem um monte de luzes. Não sei se a gente vai conseguir. A gente parou no posto de gasolina. A gente resolveu dormir. Porque são 10 para meia-noite. A pista não é boa. É, ainda estamos na Bahia. Hoje eu pedi para eles adivinhar onde a gente está. Hoje eu não falo antes. Viu a falta de combinação. Estamos cansados para caramba. Infelizmente a dona moça aqui está meio baleada. Está aí com resfriada. A garganta inflamada demais. Está doendo o corpo inteiro. Estou com febre. Mas estamos indo. Vamos embora. Não pode desistir não, mano. A gente é brasileiro e não desiste nunca. E amanhã a gente está indo para a terceira etapa, né? Terceiro dia e último. Sobrou ainda 600 e poucos... 600 e poucos quilômetros ainda que falta. Mas amanhã vocês irão ver a gente entrando no resort Ok Beach. Class. Não é isso? Sim. Em Muro Alto. Porto de Galinhas. E a gente vai fazer o quê? Vai mostrar tudo para quem? Para quem? Para vocês. Vocês vão ver tudo com exclusividade. Vão entrar no apartamento. Vão até entrar na nossa frente no apartamento. Cara, detalhe. Tudo isso por vocês. Para a gente também. Mas para passar informações para vocês. Como estão aí as pistas, né? E lugares para parar para comer. Lugares para ficar. A gente está parando aqui no posto, mas é onde os caminhoneiros param. E a gente foi ali também. E a gente foi ali também. Dica. Pergunta. Os frentistas e o segurança. Nossa, se pode parar. E aí eles vão falar. Não, pode parar aí que a gente olha aqui. E aí fica tranquilo. Não sai parando e... Não, porque senão pode dar ruim. Valeu? Então é isso aí. A gente vai finalizar aqui o vídeo da nossa segunda etapa. Tem aí como passar rapidamente os valores de quanto que a gente gastou aí de combustível. Hoje a gente gastou mais combustível e andamos menos. Por quê? A pista é muito ruim. Muito buraco. Pista totalmente interditada. E aí a gente teve que fazer milagre. Valeu? Bom, já como dica... Como dica não, né? Já como resumo financeiramente. Nós não almoçamos porque... Tínhamos lanche aí pra caramba. Tínhamos lanche pra caramba. Tínhamos danone, um monte de coisa. Então a gente está com a barriga cheia. E hoje só foi combustível. Não teve pedágio nenhum, né? Na Bahia inteira não teve. Foram... Vai fazendo a conta aí. 50 mais 50 mais 100, 200. 200 mais 112. 312. 312 mais 90. 402. 402 reais. Claro que o tanque tem aqui uma autonomia de 300 e poucos quilômetros ainda pra rodar. Então tem combustível pra caramba ainda. A gente conseguiu pegar um combustível aí, entre aspas, mais barato. A gasolina a 499, né? Isso. Isso é o mais barato, gente. Vocês estão achando que combustível no Rio de Janeiro é caro? São Paulo é caro? Vocês não vieram aqui na Bahia pra ver. Se vier pra cá tem que fazer o quê? Abastecer o carro até o tal no Espírito Santo, Minas. Dependendo de onde estiver vindo, né? Mas não, galera. Mas é isso aí. A gente vai ficar por aqui, tá? Beijo no coração de vocês. Espero que vocês estejam gostando da nossa viagem. E se vocês tiverem aí vontade de fazer praticamente a mesma aventura que a gente está fazendo, já saem preparados como a gente está falando aqui, tá? Como a Daniela falou, falou no histórico, não sei, que a gente tinha uma pousada já agendada também pra hoje. Mas infelizmente o dono da pousada pediu pra gente cancelar. Depois foi uma enrolação toda doida que a gente achou melhor ficar sem nada. E aí a gente resolveu parar aqui pra descansar. Valeu. Não sai do vídeo sem deixar aquele like. Tamo junto. Fui. Tchau.